Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, na quarta-feira, meio-dia, com a nossa leitura aí, né? Hoje nós vamos começar a leitura, mas eu quero fazer de uma forma diferente do Alegria e Triunfo, que é o Pense e Enriqueça. Esse livro aqui, ele é maravilhoso, mas eu não quero fazer a leitura, então eu citei alguns pontos, hoje a gente vai somente até a introdução, porque ele é bem longo, né? E tem muitos audiobooks aqui, né? No YouTube ou mesmo em outros lugares aí, se vocês quiserem adquirir. Mas o ideal mesmo é você ler o livro, né? E aqui pegar alguns comentários, porque a gente assimila melhor, eu pelo menos, né gente? Eu assimilo melhor quando eu leio, quando eu ouço e eu tô fazendo uma prática, qual é a prática que eu tô fazendo hoje aqui? De escutar várias vezes ou ler várias vezes o mesmo capítulo, até internalizar o que ele está querendo dizer. Então, com todos os livros eu estou fazendo isso, com todos os ensinamentos, com tudo que eu estudo aqui, eu tô fazendo a mesma coisa. Porque a gente precisa o quê? Internalizar. Lembra que eu falo pra vocês, né? A gente precisa ir aqui, ó, batendo nas nossas células, tocando o nosso corpo e falando aquilo que a gente quer. Este livro é um livro de Napoleão Hill. Então, eu quero começar com a apresentação de Bob Proctor, porque ele foi um dos grandes aí, né gente? Que participou, né? Da Lei do Segredo, da Honda Barnes, né? E ele fala aqui uma coisa muito legal, que eu até separei aqui pra vocês. Que ele leu o capítulo Persistência durante 30 dias, pelo menos duas vezes ao ano. Ele criou este hábito, porque lembra que eu falo pra vocês, gente? Através da repetição, nós chegamos à perfeição. E uma coisa que eu admiro no Bob Proctor, por isso que eu quero começar com a apresentação aqui dele, porque ele não escondia nada do que ele fazia. Diferente de muitas pessoas, muitas informações que nós temos aí, que vai colocando cada vez mais crença na nossa cabeça. E não fala a fonte, onde ele foi beber da fonte. Ele tem esta característica de estar sempre falando a fonte, onde ele foi buscar esse conhecimento que ele adquiriu, né? Então, vamos começar. E esse livro é do Napoleão Hill. Então, Napoleão Hill já começa o livro assim. Tudo que a mente for capaz de conceber e em que for capaz de acreditar, ela pode conquistar. Napoleão Hill. Então, a apresentação especial aqui de Bob Proctor. Ele já começa assim. Você e eu temos algo em comum. Ambos escolhemos um dos melhores livros já escritos. O conteúdo de Pense em Riqueza tem potencial para aumentar sua qualidade de vida num nível muito além da sua imaginação. 50 anos estudando a mesma técnica deixam marcas em você. Eu já estudava o livro havia algum tempo. Porém, desde que ganhei aquele exemplar de Al, passei a carregá-lo comigo todos os dias. Muita coisa na minha vida mudou para melhor desde então. Então, ele está falando aqui que ele ganhou, aos 29 anos, um exemplar do irmão dele. Com capa de couro. E ele ficou muito agradecido porque ele já estava estudando. E o irmão dele acabou presenteando com um livro aí, com encardenação de couro preto. Então, ele carregava esse livro aí por todos os lados. A filosofia contida nas páginas que se seguem é uma das melhores visões do sucesso que você vai encontrar em qualquer lugar. Henry Ford, Joe Rockefeller, Thomas Edison e Alexander Graham Bell foram amigos próximos de Hill. Mesmo sem pesquisar, você pode ter uma ideia bastante clara da importância desses homens. Então, a gente já conhece alguns nomes aí, né? Rockefeller, Thomas Edison, Henry Ford. Então, depois a gente vai chegar nessa parte em que o Henry Ford aí trabalhou muito, né? E é muito interessante, gente. Na verdade, é tudo que eu falo aqui para vocês. Por isso que eu quis trazer isso daqui para vocês. Porque vai chegar uma hora que a gente vai chegar aqui. Porque eu não vou ler ele na íntegra. Eu vou fazer os comentários e vou trazer para vocês de uma forma que vocês entendam. E o que vocês podem colocar em prática. Então, é uma leitura prática, tá bom? À medida que fui estudando a poderosa informação compartilhada neste livro. Comecei a procurar formas de fazer as coisas em vez de razões para não poder fazê-las. A gente fica tão apegado, né? Aqui, ó. Comecei a procurar formas de fazer as coisas. Então, ele procurou a tomar atitude. Começou a fazer as coisas. E não pensar em razões para não fazer. Lembra? Eu não lembro qual livro que foi aqui que a gente leu. Ou se foi em algum preceito. Mas aqui que ele fala, a gente, o intelecto, ele conhece todas as formas. É nesse livro mesmo que tem, que a gente vai chegar nessa parte. Mas ele fala aqui, que a gente procura a nossa mente consciente. Ela sabe todas as formas, estatísticas, tudo. Por que não vai dar certo o que você está pensando. Mas nunca pensa o por que vai dar certo. Entendeu? Então, é o que ele está falando aqui, né? Ele procurou formas de fazer em vez de razões para não fazer. E a razão é o quê? O nosso intelecto. Que fica atrás do quê? De estatística. Fica atrás. Ah, eu vou ver o que estão falando aqui. Vou ver quem que está fazendo o quê. E fica indo com a manada. E você acaba entrando naquela competitividade. Acaba entrando aí no modo fazer, 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 fazer para competir. Para quem vai ganhar, entra na corrida dos ratos. Pense em riqueza me ensinou a desenvolver meus pontos fortes e a administrar meus pontos fracos. Com a repetição, lendo cada capítulo incontáveis vezes, passei a nutrir um saudável respeito por meu potencial e por minhas capacidades. Lembra que eu falo para vocês, gente, não existe nada que vai dar certo na sua vida se você não confiar em você. Não confiar na sua potência infinita. Olha só, tudo que a gente conversa aqui no canal, né? A nossa potência infinita, a nossa capacidade infinita. Então, ele já está falando aqui, ó. Passei a nutrir um saudável respeito por meu potencial e por minhas capacidades. Então, é isso que a gente precisa cultivar em nós. Então, mudar a nossa mente aí de que não é capaz. Ah, será que vai dar certo? A dúvida, né? A dúvida traz para a gente o quê? A falta de fé, a falta de confiança, a falta de que vai dar certo. A crença daquilo vai dar certo, né? Então, olha, falando novamente aqui que eu já tinha falado para vocês, né? Outro hábito que aconselharia você a seguir é ler o capítulo Persistência durante 30 dias, pelo menos duas vezes ao ano. Aí ele fala aqui mais uma frase que eu gostei bastante. Tome a decisão de canalizar a filosofia deste livro de modo que ela faça por você o que já fez por milhões de pessoas. Recomendo fortemente que faça o que fiz há tantos anos. Ler, pense em riqueza inúmeras vezes até se tornar parte de seu modo de ser. Você será ricamente recompensado. Bob Proctor, ele é autor do livro Você Nasceu Rico. Então, ele fala aqui, na verdade, é tudo que eu falo para vocês, né gente? Pega uma filosofia e siga ela até o fim. Que nem o livro do Neville Goddard, né? O Napoleão Hill também. Ele tem um capítulo aqui que eu quero trazer para vocês da fé, que é maravilhoso. E então eu vou trazer para a gente aqui conversar sobre isso, que eu falo para vocês que a fé é o nosso motor aí, né? Então a gente tem que estar sempre cuidando, sempre repetindo afirmações, sempre repetindo tudo que a gente ouve para poder internalizar aqui nas nossas células, no nosso interior. Então o Neville, ele tem um ensinamento que é a mesma filosofia aqui, só que ele usa de uma outra forma. E nós também podemos aí juntar os dois, né? Então por que não juntar os dois? Pense em riqueza, porque onde está a nossa riqueza? Na nossa mentalidade, ele acabou de falar aqui, pense em riqueza. Mas aí tem os passos para você seguir, porque você precisa ter uma fé inabelável. Você precisa ter clareza, primeiramente, daquilo que você quer. Lembra que eu falei que eu tinha uma clareza enorme do que eu queria? Que era o quê? Morar em São Paulo, fazer minha faculdade e eu conseguir. Só que depois, o que aconteceu? Eu deixei de sonhar. Então quando você deixa de sonhar, você deixa de criar, tá bom? Olha só que frase linda. Quando você deixa de sonhar, você deixa de criar, tá bom? Então vamos lá. Não espere, pois nunca será o momento perfeito. Então essa frase aqui tem uma... A gente sempre está esperando, né? Lembra do livro que eu falei para vocês que eu estou lendo aqui? Então a gente tem o hábito, o mau hábito, e a gente espera por quê? Porque a gente não confia, porque a gente tem medo, tem o temor de não dar certo. Então não espere, porque nunca será o momento perfeito. O momento perfeito é agora, neste exato momento. Então aqui, a apresentação do editor. Ele colocou que a... Pense em Enriquecer é o único manual sobre sucesso pessoal que você precisa ler. Ele vai ajudá-lo a enriquecer, além de enriquecer sua vida, em todos os aspectos que importam, não só do ponto de vista financeiro e material. As ideias por trás deste livro são a origem de todos os movimentos de sucesso pessoal e atitude mental positiva. Aí ele conta aqui um pouquinho da história dos Estados Unidos, que estava acontecendo, né? Ele conta um pouquinho aqui que eu acho interessante isso a gente saber. O formato original do livro dialoga de modo tão claro e significativo com as pessoas do século XXI, quanto com aquelas que as precederam, talvez até mais. Então ele fala que talvez hoje, até mais, as pessoas estejam aí mais conectadas com essa leitura, né? Pense em Enriquecer é um fenômeno editorial. Ano após ano, as pessoas continuam a descobri-lo, seja em uma livraria ou em uma biblioteca, revelado por algum parente amigo ou colega profissional. E leem, amam e usam o livro para revolucionar sua vida e libertar seus poderes de criatividade e imaginação. O primeiro exemplar de Pense em Enriquecer foi vendido em 1937. Onze anos depois, em fevereiro de 1948, a revista Coronet fez uma pesquisa com 300 rapazes e moças bem-sucedidos, perguntando o seguinte, que livro ou livros mais influenciaram sua vida e contribuíram para o seu sucesso? Pense em Enriquecer apareceu em quarto lugar na lista. Só que é o que eu falo para vocês, né, gente? A gente precisa colocar em prática. Não adianta a gente estar aqui lendo o livro, ouvindo e não colocar os ensinamentos em prática, né? A gente tem que levar aí para a nossa vida. Olha que interessante que ele fala aqui, o editor, né? 50 anos antes de a palavra Downsing entrar em voga, Napoleão Hill explicou em detalhes a estratégia e a tática perfeitas a serem estudadas caso a pessoa fosse repentinamente forçada a procurar emprego ou estivesse tentando iniciar o negócio. Sua análise do que é e do que significa o capitalismo, no capítulo 6, é a mais envolvente e persuasiva já feita e deveria constituir leitura obrigatória a todos. Eu não vou falar todos os capítulos, tá, gente? A gente vai fazer um resumo aqui bem gostoso para vocês colocarem em prática estes ensinamentos aqui, tá? Então vamos lá para o prefácio. Ele fala aqui, né, que em todos os capítulos deste livro é mencionado o segredo para ganhar dinheiro que fez a fortuna de mais de 500 pessoas extremamente ricas, analisadas por Hill durante muitos anos. Quem chamou minha atenção para esse segredo foi Andrew Carnegie. Aquele velho escocês o plantou em meu cérebro desprecentemente quando eu mal passava de um menino. Então se recostou de volta na cadeira com um brilho maroto nos olhos e ficou observando para ver se eu era inteligente o bastante a ponto de compreender o pleno significado que ele tinha dito. Ao perceber que eu havia entendido a ideia ele perguntou se eu estaria disposto a passar 20 anos ou mais me preparando para espalhá-la pelo mundo para os homens e mulheres que poderiam passar a vida fracassados. Napoleão Hill está falando que quem chamou ele para fazer esse trabalho, né, divulgar essa filosofia foi o senhor Andrew Carnegie. Ele respondeu que sim e com cooperação do senhor Carnegie mantive a promessa. Então ele manteve a promessa aí. Então ele fala aqui que este livro contém esse segredo testado na prática por milhares de pessoas em quase todas as áreas da vida. Foi a ideia do senhor Carnegie levar a público a fórmula mágica que lhe valeu sua estupenda fortuna. Neste livro você vai conhecer a espantosa história da criação da gigante da siderúrgica americana United States Steel Corporation concebida e executada por um dos jovens colaboradores Charles Schwab por meio dos quais Andrew Carnegie provou que sua fórmula funciona para todos que estiverem prontos para ela. Essa única aplicação do segredo valeu a esse rapaz uma imensa fortuna tanto em dinheiro quanto em oportunidades. Esses fatos e são fatos que praticamente todos que conheceram o senhor Carnegie sabem dão uma boa ideia do que a leitura deste livro poderá lhe proporcionar contanto que você saiba que é isso que você quer. Desde que você saiba que é isso que você quer. Então já começa aqui primeiro você precisa saber o que você quer. Aí olha o que ele fala que interessante né antes mesmo de ter sido testado na prática por 20 anos o segredo foi transmitido a muitos milhares de homens e mulheres que o usaram para seu proveito pessoal conforme Carnegie imaginava. Muitos fizeram fortunas graças a ele outros o utilizaram com sucesso para criar um ambiente de harmonia em seu lar. Arthur Nash um alfaiate de Cincinnati fez do seu negócio quase falido uma cobaia para testar a fórmula. O empreendimento ressuscitou e rendeu uma fortuna a seus proprietários. O experimento foi tão extraordinário que jornais e revistas fizeram publicidade elogiosa para ele num valor de mais de um milhão de dólares. O segredo também foi transmitido a Stuart Austin de Dallas, Texas. Ele estava pronto para recebê-lo tão pronto que desistiu de sua carreira e foi estudar direito. Olha só então você precisa estar pronto para receber aí, né? Ele está falando aqui que ele não deixa claro qual é esse segredo porque aqueles que estão prontos e estão à procura desse segredo irão perceber aqui qual é esse segredo, né? Aqui, ó. Se você estiver pronto para colocá-lo em prática vai reconhecer esse segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Gostaria de ter o privilégio de lhe dizer como você vai saber quando estiver pronto mas isso o privaria de uma boa parte dos benefícios que vai receber ao fazer a descoberta da sua própria maneira. Ele fala aqui, ó. O segredo funciona igualmente bem para todos que estão prontos para ele. O grau de instrução não faz diferença. Muito antes de eu nascer o segredo havia chegado às mãos de Thomas Edison e ele o usou de modo tão inteligente que se tornou o maior inventor do mundo embora só tivesse ido à escola três meses. Aí ele coloca aqui alguns nomes desses milionários que usaram o segredo. Então, Henry Ford, Thomas Edison, vamos ver aqui, Theodore Roosevelt, Marie Dressler, Dr. David Starr, Jordan, Charles Shaw, James Hill, deve ser o filho dele e entre outros aqui, gente, tem mais de 20 nomes aqui. Aqui, ó, ele fala, né, esses nomes representam apenas uma pequena fração das centenas de norte-americanos famosos cujo sucesso tanto financeiro quanto de outra natureza prova que aqueles que compreenderam e aplicaram a fórmula de Carnegie alcançam altas posições na vida. Nunca conheci alguém que teria sido inspirado a usar o segredo sem alcançar um sucesso notável. Henry Ford nunca chegou ao ensino médio. Quem dirá ao superior? Ainda ele até comenta, não estou tentando minimizar o valor da educação formal, mas sim tentando expressar minha vigorosa crença de que aqueles que dominaram e aplicaram o segredo alcançarão posições elevadas, acumularão riquezas e receberão da vida o que quiserem, mesmo que seu nível de instrução seja baixo. Então, a gente tem muito apego a isso, né? Ah, eu sou você alguma coisa se eu fizer... Eu tinha isso comigo. Ah, eu só vou ser reconhecida se eu tiver uma faculdade. Eu só... Eu fiz a faculdade porque eu queria, naturalmente, mas também fiz porque na minha família não tinha ninguém que era formado. Então, eu quis fazer e eu lembro do rostinho do meu avô até hoje na minha formatura que foi a primeira formatura que eu fiz na vida porque eu não... Na época anterior eu não tinha condições de fazer. Então, eu lembro do rostinho dele a maior felicidade porque meu avô ele sempre quis que os meus tios se formassem, estudassem e em casa ninguém estudou até o final, né? E eu fui a primeira aí a realizar o sonho dele, vamos dizer assim, mas era o meu sonho também. Então, isso não me pesou nada porque era o meu sonho também. Mas eu tinha essa crença de que ah, eu tenho que ter faculdade, eu preciso fazer isso porque senão... Sabe? Aquela coisa de se menosprezar. Então, primeira coisa, gente, você precisa ter conhecimento. Conhecimento é diferente de você ter um estudo. O estudo a gente pode aí adquirir a qualquer momento. Então, você vai estudar aquilo que você precisa para aquilo que você deseja. Então, aí é o conhecimento. Aí é onde você tem o conhecimento. Então, você vai estudar aquilo que você precisa estudar para desenvolver aquilo que você quer desenvolver. que é o seu desejo. Em algum lugar, conforme você for lendo, o segredo ao qual eu me refiro vai saltar aos seus olhos se você estiver pronto para ele. Então, quando eu li a primeira vez esse livro aqui, eu até fiquei ah, o que é o segredo? Segredo. Mas aí a gente... Eu falo que toda vez que a gente lê um livro é diferente, né, gente? Então, cada momento você está num momento da vida diferente. Então, toda vez que você lê um livro, você vai ver ele. Você vai ler de forma diferente porque você está evoluindo. Então, você vai ler de forma diferente. E dessa vez, realmente foi diferente. Aí ele fala aqui. Lembre-se também enquanto lê este livro de que ele lida com fatos, não com ficção. E tem como objetivo transmitir uma grande verdade universal pela qual todos que estiverem prontos podem aprender não só o que fazer, mas também como fazer e receber o estímulo necessário para começar. Toda conquista, toda riqueza conquistada começa com uma ideia. Se você estiver pronto para o segredo, já tem meio caminho andado e, portanto, vai reconhecer prontamente a outra metade assim que ele chegar à sua mente. Então, essa aqui foi o prefácio que Napoleão Hill fez para nós aqui, com muita sabedoria. Então, ele fala aqui. Napoleão Hill. O sucesso chega para quem se torna sensível ao sucesso. O fracasso chega para quem por indiferença se permite se tornar sensível ao fracasso. O que ele quer dizer aqui com essa frase, né, gente? O sucesso chega para quem pensa em sucesso. E o fracasso chega para quem está indiferente ao sucesso. Então, o que ele quer dizer aqui? Se você não pensar em sucesso, não ser um sucesso, não tem como você ter um sucesso, tá bom? Então, já começa aí com essa que é tudo que a gente fala aqui, né? É mentalidade, tá bom? O sucesso é mentalidade. Eu passei por isso e hoje eu reconheço todo o poder que está dentro de mim, toda a minha potência infinita que eu quero ser e desejo ser tudo aquilo que eu nasci para ser, tá bom? Aí, introdução. Poder da mente. O homem que abre o caminho pensando. Pensamentos são de fato coisas e coisas poderosas. Quando misturadas a clareza de propósito, persistência e um desejo ardente de que tudo isso se traduz em riqueza ou outros objetos materiais. Olha só, o que ele está falando aqui? Que realmente o pensamento são coisas e coisas poderosas. Então, lembra que eu falei para vocês que tudo que a gente está vivendo aqui hoje foram coisas que nós pensamos no passado e que está se materializando hoje na nossa vida. E como que a gente muda isso? Na mentalidade, pensando coisas prósperas, coisas abundantes, coisas de sucesso, coisas de construção, né gente? Não coisas de destruição. E aí ele pensa, ele fala aqui, né? Quando misturados, a clareza de propósito, então o que eu falei? O que você quer? O que você deseja? Né? Então, clareza, persistência e um desejo ardente. Persistência, gente, mas não é aquela persistência que você persiste mas você não acredita. Porque não vai dar certo, você vai passar aí 20 anos, 30 anos tentando e não confiando. Então, você precisa persistir através do seu desejo ardente que é o que? Através da sua fé, da sua fé inabalável. Então, eu tenho aquele desejo mas sem fé, você, sem fé que vai dar certo, não adianta você persistir. Então, ele fala, clareza de propósito, persistência e um desejo ardente. Então, acho que desejo a gente poderia até traduzir aqui como fé. Como eu falo pra vocês que a nossa fé é aí o nosso carro-chefe, é o nosso motor que vai fazer a gente persistir e vai fazer a gente ter clareza em todos os nossos propósitos aí. Edwin Barnes descobriu como é verdade que as pessoas podem realmente pensar e enriquecer. Sua descoberta não veio de uma vez só e sim aos poucos. Começou com um desejo ardente de trabalhar com o grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Barnes era ser claro. Ele queria, olha a diferença aqui, ele queria trabalhar com Edison, não para Edison. Vocês entendem a clareza? Eu quero ganhar na loteria. É um desejo ardente. O que você precisa fazer? Pra ganhar na loteria, precisa jogar, né, gente? Se você não jogar, você não vai ganhar, né? E pra ser rica, aí eu quero ser rica. Como que eu vou ser rica? Joga pro universo. Acredita e viva a sua riqueza hoje. Acreditando que a ideia virá até você. Então não fique procurando. Primeiro é eu quero ser rica. Eu quero ser feliz. Como que eu vou ser feliz? Existem infinitas possibilidades. Não se apegue ao como. ouça o seu ser interior. Ouça a sua potência infinita. Ouça o Deus que flui através de você. Ele fala que existe aqui treze passos. Então ele fala na primeira vez em que esse desejo ou impulso de pensamento surgiu na mente de Barnes, ele não tinha condições de torná-lo realidade. Duas dificuldades se interpunham no caminho. Ele não conhecia Edison e não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem até Orange Nova Jersey onde ficavam os laboratórios do cientista. Então só aqui ele já fala que 50 90% da população já desistiria desse sonho. Porque eu não conheço o Edison não tenho nem como ir até lá. Então já desistiria ir no meio do caminho. Então ele acreditou ele confiou. Então vamos seguir a história dele. É isso que eu falo gente, quando a gente vê uma história verdadeira que nem nesse livro a gente começa a impressionar a nossa mente com as possibilidades positivas e não com as impossibilidades. A gente começa a mudar a mente para a possibilidade para o positivo para a fé inabalável de que vai dar certo. Barnes estava tão decidido a arrumar um jeito de torná-lo realidade que em vez de se render ao fracasso acabou decidindo viajar como bagagem. Em outras palavras ele foi até Orange a bordo de um trem de carga. Barnes apresentou-se no laboratório de Edison e anunciou que for até lá para trabalhar com o inventor. Anos mais tarde ao falar sobre seu primeiro encontro com Barnes Edison disse ele estava ali na minha frente parecendo um vagabundo qualquer mas algo em seu rosto transmitia a impressão de que estava determinado a conseguir o que fora buscar. Anos de experiência me levaram a aprender que quando alguém realmente olha só quando alguém realmente deseja algo de modo tão profundo que está disposto a arriscar todo o seu futuro num único lance para consegui-lo ele irá vencer. Então olha aqui o desejo de novo né gente ó tão profundo né que nem eu tinha o desejo muito de fazer a faculdade de administração eu desejava muito aquilo e eu consegui fazer eu lhe dei a oportunidade que me pediu porque vi que ele estava decidido a aguardar até conseguir então a persistência ele persistiu e na hora ali do que tem alguma coisa acontecendo ele não desistiu ele continuou acreditando né gente e os acontecimentos subsequentes mostraram que eu não estava errado diz Edson o que exatamente o jovem Barnes fez a Edson naquela ocasião é bem menos importante do que aquilo que ele pensou o próprio Edson afirmou isso também não foi a aparência do rapaz que lhe permitiu começar a trabalhar no escritório de Edson pois ela definitivamente depunha contra ele o importante era o que ele pensava então olha só o nome do livro já diz né o que ele pensava que ele queria trabalhar com Thomas Edson e não para Thomas Edson então ele pensava sempre isso era aquele insistente eu vou conseguir eu quero isso para mim se o significado dessa afirmação pudesse ser transmitido facilmente ao leitor não haveria necessidade de ler este livro Barnes não conseguiu salmejar da sociedade com Edson nessa primeira conversa conseguiu uma oportunidade de trabalhar no escritório do cientista mediante um salário muito modesto fazia um trabalho sem tanta importância mas que deu a Barnes a oportunidade de exibir sua mercadoria num lugar em que seu sócio pretendido pudesse vê-la meses se passaram aparentemente nada aconteceu lembra que eu falo para vocês então a gente está lá fazendo né e aí a gente quer ver o resultado quer ver o resultado e o resultado não vem e a gente logo desiste então gente não é assim que funciona a gente não pode desistir nunca quando a gente desiste é porque a gente falta fé aparentemente nada aconteceu para que fosse alcançada a cobiçada meta que Barnes havia fixado em sua mente como seu objetivo principal preciso mas algo fundamental estava acontecendo na mente de Barnes ele estava intensificando seu desejo de se tornar sócio de Edson intensificar então quanto mais você deseja quanto mais você pensa nas possibilidades mas aproveitando aquilo que está acontecendo na sua vida não reclamando que está demorando não falando nossa ainda não aconteceu o que está acontecendo e colocar dúvida né então é isso que para a nossa concretização é isso que para a nossa manifestação em nenhum momento ele deixou de acreditar ele conseguiu e admirava o que ele estava fazendo ele via as oportunidades ali durante o processo todo psicólogos já sugeriram que quando alguém está verdadeiramente pronto para alguma coisa esta coisa surge Barnes estava pronto para uma sociedade com Edson além disso ele estava decidido a continuar pronto até conseguir o que buscava então olha lá ele estava decidido a continuar pronto até conseguir o que ele buscava então é continuar pronto lembra que eu falo para vocês da prontidão sempre estar pronto para aquilo que você deseja sempre estar pronto hoje eu estou pronta para receber tudo aquilo que eu desejo hoje eu estou pronta para receber tudo aquilo que eu desejo então esteja pronto para receber não fique esperando lá o resultado esteja pronto aqui agora não é lá no futuro é pronto aqui agora então olha só que sacada aqui gente olha que sacada esteja pronto agora não a hora que chegar o resultado o que você estaria fazendo agora se você já tivesse alcançado o seu resultado você estaria reclamando você estaria choramingando não né então esteja pronto agora abençoando acreditando tendo fé de que é possível conseguir aquilo que você deseja ele não ficou pensando ah puxa que adianta acho que vou deixar para lá e tentar um emprego de vendedor o que pensou foi eu cheguei até aqui para conseguir uma sociedade com Edson e vou alcançar esse objetivo mesmo que isso leve o resto da minha vida o desejo ardente bem forte né gente como eu né então ele tinha um objetivo aí então quando a gente manifesta as coisas é porque a gente tem isso tem clareza e prontidão para receber aquilo não importa quando e como não importa quando nem como esteja pronto para receber ele estava falando sério que história diferente as pessoas teriam para contar se apenas adotassem um objetivo claro e se ativessem a esse objetivo até eles se tornarem uma obsessão que as consumisse por completo pois é né gente as vezes acontece coisas eu passei por isso né coisas que acontecem na nossa vida e a gente vai perdendo a fé a gente vai perdendo a confiança então quando a gente não perde e se a gente continua o universo nunca vai deixar você desamparado é isso que ele quer dizer aqui ele entra muito na questão aqui material o jeito que ele lê o livro e tal né mas por trás disso tem toda uma espiritualidade tem toda uma luz por trás desses escritos dele porque ele era uma pessoa que ele realmente tinha fé e ele sabia diferenciar isso o intelecto da espiritualidade o intelecto da sabedoria ele tinha esse poder aí de circular por esses dois mundos vamos dizer assim né o intelecto e a sabedoria que são coisas diferentes né talvez o jovem Barnes não soubesse disso na época mas sua determinação e sua perce determinação e persistência em se ater a um único desejo estavam fadadas a destruir todas as dificuldades e ali trazer a oportunidade que ele estava buscando lembra então ele teve o que determinação persistência e se manteve ali naquele único desejo dele que ele sabia que era aquilo que ia trazer a riqueza para ele quando a oportunidade apareceu surgiu num formato e de uma direção diferente da que Barnes imaginara Thomas Edison havia acabado de aperfeiçoar uma nova ferramenta de escritório conhecido na época como máquina de editar de Edison que mais tarde viria a se tornar o ditafone sua equipe de vendas não estava muito entusiasmada com a novidade ninguém acreditava que ela poderia ser vendida mas Barnes viu a sua oportunidade surgir sem fazer alarde escondida dentro de um aparelho de aspecto esquisito que não não interessava ninguém exceto a Barnes e seu inventor olha só Barnes sabia que poderia vender a máquina de editar de Edison sugeriu isso ao patrão e na mesma hora conseguiu sua oportunidade ele de fato vendeu o aparelho na verdade vendeu com o tamanho êxito que Edison contratou Barnes para distribuir e comercializar o produto no país todo dessa sociedade nasceu o famoso slogan fabricado por Edison e instalado para o Barnes olha só eu estou até arrepiada porque é uma delícia a gente ouvir essas histórias é assim que a gente consegue impressionar a nossa mente consciente gente se alegrando com o sucesso do outro se alegrando com a manifestação do outro porque a gente sabe que é possível para nós também né essa parceria profissional foi bem sucedida por mais de três décadas trinta anos aí né Barnes enriqueceu financeiramente mas também realizou algo infinitamente maior qual é gente o que ele realizou aí que foi infinitamente maior provou que de fato é possível pensar e enriquecer o Hill fala aqui né ele não tem como saber que quantia exata esse desejo original rendeu a Barnes talvez dois a três milhões de dólares uma quantia insignificante se comparado ao benefício muito maior de tê-la adquirido de forma da clara certeza de que um impulso de pensamento intangível pode ser transmutado no seu correspondente físico por meio da aplicação de princípios conhecidos Barnes conseguiu uma sociedade com o grande Edison pensando ele fez fortuna pensando não tinha nada com o que começar a não ser a capacidade de saber o que queria e a determinação de não desistir desse desejo até realizá-lo então olha só ele não tinha dinheiro ele não tinha boa aparência segundo o Edison aqui ele não tinha nada a não ser o desejo aqui ó a não ser a capacidade de saber o que queria e a determinação de não desistir desse desejo até realizá-lo vamos analisar outra situação alguém que tinha muitos indícios tangíveis de riqueza mas que os perdeu porque parou a poucos metros do objetivo que estava buscando acontece muito isso na nossa vida só que a gente não percebe a gente não percebe então às vezes a gente está lá com o nosso desejo nosso desejo querendo aquilo e de repente a gente para a gente para ah não quero mais está demorando muito aí vai outra pessoa assume o negócio o negócio estoura você estava a um passo de conseguir aquilo que você desejava mas você desistiu e aí outra pessoa foi lá e conseguiu então não é porque ela teve sorte é porque você desistiu então vai para outra pessoa o universo ele trabalha assim ele manda ideias para todo mundo eu tenho uma ideia você tem uma a mesma ideia vai conseguir aquele que colocar em prática e não desistir tá gente é assim que o universo trabalha aí ele até fala que todo mundo comete esse erro em algum momento da vida ó e uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se é surpreendido por uma derrota temporária nós já estudamos isso aqui inclusive né então ele está falando aqui um tio de Derby foi contaminado pela corrida do ouro da década de 1930 conseguiu uma licença e pôs mãos à obra com sua picareta e sua pá era um trabalho árduo mas seu desejo pelo ouro era sério após semanas de esforço foi recompensado pela descoberta do pulgurante minério precisava de máquinas para trazê-lo até a superfície discretamente ele cobriu a mina e fez o caminho de volta até sua cidade natal em Maryland e contou para os parentes e alguns vizinhos que tinham tirado a sorte grande todos se juntaram e levantaram o dinheiro para enviar as máquinas necessárias o primeiro vagão de minério foi garimpado e despachado para uma fundição seu rendimento demonstrou que eles tinham uma das minas mais ricas do Colorado mas alguns vagões daquele minério acabariam com as dívidas então viviam os lucros gigantescos as perfuradoras adentraram a terra as esperanças de Darby e do tio subiram aos céus então algo aconteceu o veio de ouro sumiu eles tinham chegado ao fim do arco-írus e o pote de ouro não estava mais lá seguiram perfurando tentando desesperadamente encontrar o veio outra vez mas de nada adiantou por fim eles desistiram venderam as máquinas a um sucateiro esse sucateiro viu uma grande oportunidade ele chamou o engenheiro de mineração para inspecionar a mina e fazer alguns cálculos o engenheiro afirmou que o projeto tinha fracassado porque os donos da mina não sabiam o que era linhas de falha olha só então lembra que eu falo para vocês que você não precisa de estudo mas você precisa de conhecimento eles não tinham este conhecimento eles não tinham como saber então foi o que o engenheiro falou o sucateiro lá ignorante lá na dele foi lá procurou alguém que sabia mais do que ele humildemente ele até fala aqui ó seus cálculos mostravam que o veio poderia ser encontrado apenas um metro de onde os Darbs tinham parado de perfurar e foi isso que aconteceu o sucateiro faturou milhões de dólares com essa mina porque teve o tino de pedir conselho a um especialista antes de desistir então aí ele fala aqui que depois de muito tempo Derby recuperou essa perda ao fazer a descoberta de que o desejo pode ser transmutado em ouro isso ocorreu depois que ele entrou para o ramo dos seguros de vida então olha aí que lição que ficou pra ele né gente ele falou eu não vou desistir então ele fala olha que ele fala que antes de sucesso acontecer as pessoas com certeza experimentaram muitas derrotas temporárias e talvez alguns fracassos quando a derrota domina alguém a coisa mais fácil e mais lógica a fazer é desistir é exatamente isso que a maioria das pessoas faz então o que que você tá aí desistindo da sua vida todas as vezes e continua patinando continua patinando né gente é isso que ele fala o fracasso é um farsante dotado de um aguçado senso de ironia e astúcia que adora nos dar rasteiras quando o sucesso está quase nos alcançando uma lição de persistência por 50 centavos e ele fala que uma menininha que parou na porta e falou minha mãe precisa de 50 centavos e naquela época né imagina e ele falou assim sai daqui menino o tio dele falou sai daqui menina e a menina continuou na porta a minha mãe precisa de 50 centavos e ela sai daqui você tá aqui ainda e ela continuou na porta ela só saiu depois que ele deu o tio dele deu 50 centavos pra ela e aí ele ficou pensando naquilo né que ele ficou morrendo de medo do tio dele agredir aquela menina porque era assim que eles faziam antigamente lá né e ele ficou pensando naquilo que menina o que teria levado a menina a ficar ali persistindo então ela tinha confiança de que ela ia conseguir em nenhum momento ela pensou que ia acontecer algo diferente daquilo eu vou sair daqui somente após eu receber os 50 centavos porque a minha mãe precisa de 50 centavos então ela ficou lá na porta até ela conseguir os 50 centavos e ele ficou com isso na cabeça né depois que ela saiu o tio de Darby se sentou numa caixa e passou mais de 10 minutos olhando para o nada estava refletindo assombrado sobre a surra que acabaram de levar da menina era a primeira vez que ele viu uma criança negra derrotar intencionalmente um adulto branco como ela conseguiria fazer aquilo o que ela fizera com seu tio desmontar aquela agressividade tornar o idócio feito um cordeirinho que estranho poder aquela criança havia usado para dominá-lo essa e outras perguntas semelhantes vieram à mente de Darby que só encontrou as respostas anos depois ao me contar essa história por mais estranho que possa parecer essa incrível história me foi contada na antiga moenda exatamente no lugar onde o tio fora desafiado de modo igualmente estranho eu havia dedicado quase um quarto do século ao estudo do mesmo poder que permitira a pequena e analfabeta filha de meiro derrotar uma poderosa figura de autoridade ali naquela velha moenda bolorenta Darby repetiu o relato dessa vitória incomum e concluiu com a pergunta o que o senhor acha perguntando para o rio que estranho poder aquela criança usou para derrubar meu tio a resposta integral a essa pergunta pode ser encontrada nos princípios descritos deste livro ele contém detalhes e instruções suficientes para que qualquer um compreenda e aplique a mesma força na qual a menina esbarrou por acidente mantenha a mente alerta e você poderá observar exatamente qual foi o estranho poder que veio em socorro da menina então ele fala que no próximo capítulo a gente vai estar aí reconhecendo qual é esse poder né gente mas eu acredito que é a persistência e a fé ele fala que aqui você encontrará uma ideia que despertará seus poderes de recepção e colocará sob suas ordens em seu próprio benefício esse mesmo irresistível poder a consciência desse poder pode lhe ocorrer na forma de uma única ideia ou como um plano ou um propósito ela também pode fazê-lo voltar aos seus fracassos e trazer à superfície alguma lição através da qual você poderá recuperar tudo o que perdeu ao fracassar depois que descrevi para Darby o poder usado inconscientemente pela menininha ele logo rememorou seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida e reconheceu com toda a sinceridade que seu sucesso nesse ramo se devia a uma grande parte a lição de que ele havia aprendido com a criança toda vez que um cliente em potencial tentava me dispensar sem comprar nada eu vi aquela menina ali em pé na velha moenda com os grandes olhos desafiadores chispando e pensava eu preciso fazer essa venda a maioria das vendas que fechei aconteceu logo depois de as pessoas terem me dito não aprendi a continuar insistindo por mais dificuldades que encontrasse uma lição que eu precisava aprender antes de obter qualquer tipo de sucesso aí ele fala aqui né que a história de Darby seu tio e a menina e a mina de ouro será sem dúvida lida por centenas de homens e mulheres que trabalham com vendas a todos eles desejo lembrar que Darby deveu a essas duas experiências sua capacidade de vender mais de um milhão de dólares por ano em seguros de vida a vida é estranha e muitas vezes imponderável tanto seus sucessos quanto seus fracassos estão baseados nas mesmas experiências o que Darby vivenciou foi bastante simples e banal mas constituiu a solução para o seu destino ele tirou proveito dessas duas experiências dramáticas porque as analisou e encontrou a lição que elas ensinavam o que ele fala aqui mas e a pessoa que não tem tempo nem inclinação para estudar o fracasso em busca de um conhecimento que possa conduzir ao sucesso onde e como o indivíduo poderá aprender a arte de transformar a derrota em alavanca para oportunidade este livro foi escrito para responder a essas perguntas a resposta pede a descrição de treze passos ou princípios mas quando estiver lendo lembre-se a resposta que você busca para essas perguntas que o fizeram refletir sobre a estranheza da vida talvez possa ser encontrada dentro da sua mente lembra que eu falo tudo está dentro de você a gente lê os livros mas tudo vai sair de você nada vai vir de fora para você é de dentro de você por isso que eu falo por isso que eu falo que o Napoleão Hill ele transita pelo mundo espiritual pelo mundo da matéria fenomênico ou melhor dizendo pelo mundo da sabedoria e do intelecto muito bem uma ideia uma ideia sólida é tudo que alguém precisa alcançar para ter sucesso os princípios descritos neste livro contém os melhores e mais práticos meios conhecidos de se criar ideias úteis antes de avançarmos na descrição desses princípios creio que você tem o direito de receber uma importante recomendação quando a riqueza começa a chegar ela vem tão depressa com tamanha abundância que ficamos nos perguntando onde estava escondida durante todos esses anos quando você passar a pensar em enriquecer vai observar que a riqueza começa com estado de espírito com um objetivo preciso e pouco ou nenhum trabalho árduo essa parte eu adoro com pouco ou nenhum trabalho árduo todo mundo deveria se interessar em saber como alcançar esse estado de espírito que atrairá a riqueza eu passei 25 anos estudando e analisando milhares de pessoas porque também queria saber como os ricos se tornam ricos sem essa pesquisa esse livro não poderia ter sido escrito assim que você dominar os fundamentos dessa filosofia e começar a seguir as instruções para aplicar seus princípios seu status financeiro vai melhorar e tudo em que tocar se transformará numa vantagem em seu benefício parece impossível mas não é é até engraçado que ele falou isso né tudo que você tocar se transformará porque a minha afirmação hoje é o que tudo que eu faço prospera dá lucro e ajuda as pessoas tudo que eu faço prospera dá lucro e ajuda as pessoas tudo que eu faço prospera dá lucro e ajuda as pessoas tudo que eu faço prospera dá lucro e ajuda as pessoas Então, olha só o que ele colocou aqui, né? Uma das principais fraquezas da espécie humana é a sua familiaridade com a palavra impossível. As pessoas conhecem todas as regras que não funcionam. Conhecem todas as coisas que não podem ser feitas. Pense em riqueza foi escrito para aqueles que procuram as regras que tornaram outras pessoas bem-sucedidas. E que estão dispostas a apostar tudo nessas regras. Ele fala aqui que ele comprou um dicionário e a primeira coisa que ele fez foi riscar a palavra impossível do seu dicionário. Então, olha só. O sucesso vem para quem se torna sensível ao sucesso. O fracasso vem para quem, por indiferença, se permite se tornar sensível ao sucesso. O objetivo deste livro é ajudar todos aqueles que desejam aprender a arte de modificar suas mentes. Substituindo sensibilidade ao fracasso pela sensibilidade ao sucesso. Outra fraqueza encontrada em várias pessoas é o hábito de medir tudo e todos com base nas próprias impressões ou crenças. Então, se você tem uma crença de escassez, você vai estar julgando, criticando o outro porque é que gasta tanto. Então, isso você está vendo pelos seus olhos, porque você não tem aquilo. Então, você está julgando pelos seus olhos que o dele pode acabar. Mas ele não tem essa crença de escassez. Ele não tem essa crença de falta. Então, ele gasta, ele compra, ele investe, ele tem carros, ele tem mansões, ele viaja. Porque ele não tem essa crença, tá? E o dinheiro flui naturalmente para a sua vida. Alguns leitores vão acreditar que ninguém pode pensar em enriquecer. Não são capazes de pensar em termos de riqueza, pois seus hábitos mentais estão imersos em pobreza, necessidade, miséria, fracasso e derrota. Olha como tudo começa dentro da gente, né gente? É o que eu falo sempre aqui no canal. Começa dentro da gente. Aquela sensação de riqueza, aquela sensação de abundância, aquela sensação de prosperidade começa dentro de você. Essas pessoas pouco afortunadas me lembram um célebre asiático que veio aos Estados Unidos. Ele conta aqui que um rapaz perguntou por que que os norte-americanos tinham os olhos tão esquisitos. E aí, como que são os olhos dos asiáticos? A gente também acha esquisito. Então, a gente olha pelos nossos olhos, né? Nós nos recusamos a acreditar ou então consideramos esquisito. Aquilo que não é conhecido ou que não compreendemos. Acreditamos totalmente que nossas limitações são a medida correta das limitações. É claro que os olhos dos outros podem parecer diferentes, porque eles não são iguais aos seus. Aí ele até fala aqui, né? Milhões de pessoas olham para as conquistas dos empreendedores altamente bem-sucedidos, como o Henry Ford, depois de eles terem chegado lá. Lembra que eu falo da comparação? A gente sempre está comparando quando o outro está lá em cima, né? Mas a gente não vê o que... Eu passei por isso, gente. Eu fazia muito isso. Eu ficava olhando, nossa, por que que eu estou aqui, o outro está lá, o que que eu estou fazendo? Só que eu me colocava cada vez mais para baixo, que eu não tinha capacidade, que o outro tinha capacidade mais do que eu. Só que ele passou muito mais do que eu. Muito mais do que eu. E eu não estava passando nada e achando que eu já estava passando tudo. Olha só como que a nossa mente é. A gente acha que tudo é fácil para o outro. Ele passou pelos mesmos processos, ou até piores que você. Hoje eu reconheço isso. Eu não passei nem metade do que as pessoas passaram. Nada. Eu posso considerar um nada o que eu passei. Então hoje eu já saí dessa comparação. Então saia você também, né, dessa comparação. O Henry Ford, que nem ele fala aqui, né, a sua sorte, a sua genialidade, ou a que quer que seja, aquilo a que acreditam a riqueza desses empreendedores. Talvez uma pessoa em cada 100 mil conheça o segredo do sucesso empresarial. E aqueles que o conhecem são humildes demais, ou relutam em falar nele por causa de sua simplicidade. Um único evento vai ilustrar de modo perfeito esse segredo. Aí ele fala, né, um dia Ford decidiu produzir o seu hoje famoso motor V8. Ele decidiu fabricar. Os engenheiros falavam que não era possível, que não dava, né, e ele falava, produzam mesmo assim, disse Ford. Mas é impossível responder os engenheiros. Vão em frente, ordenou Ford. E insistam até conseguiram. Não importa quanto tempo vai levar. No fim do ano, Ford consultou seus engenheiros e eles mais uma vez lhe informaram que não haviam encontrado um jeito de cumprir suas ordens. Continuam, disse Ford. Eu quero e eu vou conseguir. Olha aí a determinação, né? A determinação e a persistência. Podem faltar alguns detalhes aqui nessa história, mas sua essência está correta. A determinação tinha feito Ford vencer. Henry Ford teve sucesso porque aplicou e compreendeu aos princípios do sucesso. Um desses princípios é o quê? O desejo, saber o que quer. Lembre-se dessa história conforme for lendo esse livro e selecione as linhas em que o segredo dessa espetacular conquista for descrito. Você é o senhor do seu destino, o capitão da sua alma. Quando o poeta William Ernest Hanley escreveu as proféticas linhas Sou o senhor do meu destino, o capitão da minha alma, deveria ter nos informado que somos os senhores do nosso destino, os capitães de nossas almas, porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele deveria ter dito que o universo no qual este pequeno planeta flutua, no qual nos movemos e existimos, é em si uma forma de energia e está cheio de uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos pensamentos que guardamos na mente e que nos influencia de modos naturais a transmutar nossos pensamentos em seu equivalente físico. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a nossa mente se adapta aos nossos pensamentos e influencia de forma natural a transmutar esses pensamentos em manifestação aqui no mundo fenomênico. Que é a manifestação da matéria, das ideias, dos pensamentos. Ele deveria ter dito com muita ênfase que esse poder não faz qualquer tentativa de distinguir pensamentos destrutivos de construtivos. Ele deveria ter dito também que nossos cérebros se tornam magnetizados pelos pensamentos predominantes que guardamos em nossas mentes e que por um processo que ninguém compreende totalmente, esses pensamentos predominantes nos atraem como ímãs para as forças, pessoas e situações da vida que estejam em harmonia com a natureza dos nossos pensamentos predominantes. Ele deveria ter dito também antes de conseguimos acumular riqueza devemos magnetizar nossa mente com o intenso desejo de riqueza até que o desejo de ter dinheiro nos leve a bolar planos precisos para adquiri-lo. Por ser poeta, contudo, e não filósofo, Henley se contentou em afirmar uma verdade em forma de poesia deixando o cargo daqueles que vieram em seguida interpretar o significado filosófico e seus versos. Pouco a pouco, a verdade foi se revelando até mostrar hoje a certeza de que os princípios descritos neste livro guardam o segredo de controle do nosso destino econômico. Mantenha sua mente aberta e lembre-se conforme for lendo que este princípio não foram inventados por nenhum indivíduo. Antes de ler o próximo capítulo, quero que você saiba que ele transmite informações concretas que podem facilmente modificar todo o seu destino financeiro. Da mesma forma que trouxeram mudanças de proporções gigantescas para duas pessoas cujas histórias serão contadas. Então ele está falando aí, né? O próximo capítulo que nós vamos aqui, que eu vou trazer para vocês. Gente, então tudo o que ele está falando aqui, clareza do que você quer, persistência, decisão, foco, tudo isso são elementos que nós precisamos ter com a gente aí quando a gente quer alguma coisa. Então é tudo o que a gente fala aqui. Por isso que é legal o Napoleon Hill, porque ele entra numa intelectualidade, mas ao mesmo tempo, quando você começa a lê-lo, né? Quando você começa a estudar, você percebe sim que ele tem uma espiritualidade e uma sabedoria aí junto com ele. Então é muito legal, porque é tudo o que a gente fala aqui. Então por que o nome? Pense e enriqueça. Justamente porque se nós pensarmos em riqueza, o que nós vamos manifestar? Riqueza. Lembra que ele fala do cérebro? O nosso cérebro se torna magnetizado. Nosso cérebro fica magnetizado, se torna magnetizado com esses pensamentos de prosperidade, de amor, de alegria, de abundância e de fartura. Tá bom, gente? Eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa introdução que está bem longa aqui, mas não tinha como fazer menor, né, gente? Porque a introdução, e assim, falar do Bob Proctor também, de tudo que ele trouxe aí pra nós, né? Como ele leu, como ele estudou o livro. Eu espero que tenha sido pra vocês aí de grande ajuda, tá bom, meus amores? Eu amo vocês. Ah, e mais uma coisa. Se vocês quiserem adquirir o livro pra vocês lerem, está aqui em sugestões de livros pra você. Aqui no link, na descrição. Esse livro é bom pra você ter aí de cabeceira. Assim como todos que eu trago aqui, né, gente? Todos eles são maravilhosos. Então, escolha um livro aí e comece a estudar, a ler e praticar, porque de nada adianta ter livros, teoria e não colocar em prática. Tá bom, meus amores? Eu amo vocês. Fiquem em paz. Tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Até a próxima quarta-feira, com a continuação da nossa leitura comentada do livro Pense e Enriqueça. Até lá.